Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me basta Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me basta No vento incessante Toda hora, a cada instante Tua graça me basta Na imensidão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me basta Tua graça me basta Nesta noite Este sincero amor Seja a expressão De todo o meu louvor Nas noites mais sombrias Na escuridão da alma Tua graça me basta Nas madrugadas frias Na solidão da estrada Tua graça me basta No vento incessante Toda hora, a cada instante Tua graça me basta Na imensidão do mundo No abismo mais profundo Tua graça me basta Por isso Deus Aperfeiçoa-me Volta meu coração Ouça o som que flui Da minha adoração Da minha adoração Porque o Teu poder se aperfeiçoa-me Porque o Teu poder se aperfeiçoa A nossa fraqueza, Deus Nós declaramos que a Tua graça Nos é suficiente Aperfeiçoa-me Perante Ti Este sincero louvor Seja a expressão De todo o meu louvor Aperfeiçoa-me Aperfeiçoa-me Aleluia